Na verdade a gente chamou essa pessoa, eu me lembro bem A gente chamou essa pessoa dia 14 de dezembro do ano passado Pra fazer uma participação e de lá até hoje ele nunca foi embora, sacou? Ele veio, vai tomar uma cerveja do nosso camarim, como ele é um sábado Nem é mais participação Mas ele é nosso amigo, fez essa música junto comigo E o clipe dele tá concorrendo na MTV, por favor, votem nele Botem nele Senhoras e senhores, com vocês, Nervoso! Cuidado, cuidado! Eu sei que você sabe Vai daí, vai lá mesmo Não sabe Toma 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 Música O veneno é rasgante Seu pedro queima Seja de chute O veneno deve ser assim E eu te penso Sirva uma case dessas para mim Hoje o homem é som É sempre ligado ao fim De algo bom De algo ruim E eu enfim Esperasse esse vício Pra eu poder Voltar ao início Música 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 E o meu filho será seu suplício Eu vou te voltar ao fim O que eu conheço é sempre o meu alfim O que eu conheço é sempre o meu alfim O que eu conheço é sempre o meu alfim E o meu filho será seu suplício A meu poder voltar ao começo É sempre ligado ao fim De algo novo, de algo ruim E o meu filho será seu suplício Pra eu poder voltar ao fim O que eu conheço é sempre o meu alfim O que eu conheço é sempre o meu alfim O que eu conheço é sempre o meu alfim